A chuva ele mandou, e ele vai mandar para apagar aquele fogo lá. Implorei, Deus, que ele mandasse chuva, Senhor misericordioso, e ele mandou. Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Ele não há de me desamparar neste momento, Senhor. Neste momento de angústia, vendo a ferramenta de trabalho que é mal, do nada, do nada. Eu não posso destravar porque está tudo travado. Está tudo travado lá. Vita, roda, caú, não pode fazer nada. Só faz, meu Deus, que ele mande água, Senhor. Que ele mande água, que ele pague esse fogo. Eu não quero esse baú, que eu não quero se perder. Bom, aqui é chuva. Graças a Deus, Deus não deu chuva. Pagar o carro, o carro. Você tem fé. Você pediu e eu vi, cara. Eu vi te pedindo. Minha fé prevalece. Porque eu acredito no meu Deus. Olha, eu pedi a chuva, olha. Ele mandou a chuva. Então nós temos que ter fé. Nós temos que ser humildes. E aí Obrigado.